Olá meus amigos, olá minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais um Boletim Informativo INSS aqui no canal dos aposentados e pensionistas. No dia de hoje uma grande informação foi divulgada e liberada para todo o Brasil, em especial para os aposentados do INSS. Diretamente de Brasília com o deputado que eu tenho certeza que vocês conhecem, o deputado Ricardo Silva, juntamente com o deputado Capitão Alberto Neto, dois deputados federais que lutam juntos pelos direitos dos aposentados, diretamente de Brasília em plenário, anuncio aí como vocês estão vendo a grande vitória para os aposentados, o doutor Sandro Lúcio Gonçalves também muito querido pelos aposentados, uma pessoa de um coração enorme estava presente diante dos deputados para anunciar aos aposentados grandes novidades, décimo terceiro salário na conta, margem dos consignados ampliada de 35% para 40%, um dos projetos mais pedidos pelos aposentados e pensionistas, e a grande surpresa, décimo quarto salário do INSS anunciado hoje diretamente em plenário. A nossa equipe recebeu há pouco essa informação, notícia com um vídeo do pronunciamento dos deputados, anunciando todas essas medidas, todas as mudanças aí que ocorreram agora, no pagamento antecipado do décimo terceiro salário, na margem dos consignados ampliada também, grandes novidades, mudanças, tiveram novos grupos, vão poder receber agora em 2022 essa nova medida, e também o décimo quarto salário do INSS com todas as informações e as últimas novidades do projeto. Diretamente de Brasília, deputados federais Ricardo Silva, capitão Alberto Neto e a presença do doutor Sandro Lúcio Gonçalves para todos vocês aposentados. Acompanhe com muita atenção porque tenho certeza que é do seu interesse e você vai gostar muito dessas novidades. Sobre a antecipação do décimo terceiro para aposentados, para pensionistas, a questão da margem dos consignados e muitos outros temas também. Capitão Alberto Neto, com a palavra pelo prazo regimental. Obrigado, presidente. O senhor também faz parte dessa luta em favor dos aposentados de todo o país. Primeiro, eu gostaria de agradecer, em especial, o nosso presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, por ter a sensibilidade de entender que no momento difícil que nós estamos vivendo, pandemia, os aposentados viraram os esteios de sua família. E muitos precisaram recorrer a crédito. E o crédito mais barato no mercado é o crédito dos consignados. Isso não tem dúvida, está claro. E se ele não tem acesso ao crédito dos consignados, não tem nenhuma trava que ele não possa pegar crédito em outro lugar. Então ele vai no débito em conta, que os juros é mais alto, ele vai em outra financeira, que os juros chegam a 20, 30, 40% ao mês, ele vai para o cartão de crédito se endividar, ele pode ir até para um agiota, que é algo criminoso, correndo risco de vida. Então o presidente se sensibiliza. 31 de dezembro nós tivemos a redução desses 5% e muitos aposentados, milhões de aposentados ficaram negativados, num momento ainda crítico do nosso país. Então o presidente Bolsonaro se sensibiliza. O ministro, para benzar também o ministro Onyx, que é o ministro do Trabalho, Onyx Lorizone, lá do Rio Grande do Sul, que nos orgulha, um grande trabalho que vem fazendo à frente do ministério e cria uma medida provisória que retorna com o aumento da margem de 5%. Tem outros detalhes no texto que vão ser revelados às 16 horas, hoje no Palácio do Planalto, mas já fica aqui o compromisso do presidente no aumento dos consignados em 5%. Uma grande vitória para os aposentados de todo o país. Estou aqui ao meu lado, doutor Sandro, um grande jurista que vem batalhando há anos por essa medida, por esse aumento da margem, em defesa dos aposentados. E cria-se uma ideia aqui na Câmara dos Deputados, uma ideia sua de criar a bancada dos aposentados, em defesa dos aposentados de todo o país. E me voluntariei para ser o representante lá do Amazonas. Então, com muito orgulho, nós vamos criar essa bancada para defender os aposentados de todo o país, em todas as pautas dos nossos aposentados. Os aposentados, para que a gente entenda, eu queria só mais um tempo, meu presidente. Os aposentados do nosso país, 94% dos aposentados ganham apenas um salário mínimo. É uma vida dura, porque ele se aposenta, ele fica mais velho, e o custo de vida dele aumenta. Tão aposentado que eu tive essa oportunidade, quando fui relator do aumento dos consignados, tive a oportunidade de conhecer de perto a vida dos aposentados. O aposentado não para de trabalhar. Então, muitas vezes ele... Muitas vezes ele pega esse recurso e usa como capital de giro para o seu negócio, para poder incentivar o seu negócio. E, nesse momento da pandemia, ele está ajudando o familiar. É um momento muito crítico. Então, foi uma grande vitória para os aposentados. Quero fazer outros agradecimentos. Nós estamos aqui numa live. Viu, presidente? Nós estamos na live. Temos aqui o Felipe Brito, que foi o primeiro youtuber a tratar sobre esse projeto, ainda na época do PL 2017. Nosso amigo João também está ao vivo. Nosso deputado delegado Antônio Furtado também está nessa live. Então, agradecer a essa luta conjunta. Não é vitória de um, nem de dois, nem de três. Primeiro, é a vitória dos aposentados. E a participação do Congresso, da Câmara dos Deputados, de cada deputado que foi lá e solicitou o aumento da margem. É a vitória de todos. Quero agradecer também a ANEPES. A ANEPES faz um grande trabalho em defesa dos correspondentes bancários do nosso país, que muitas vezes são criminalizados. Muitas vezes, por um erro de um, pagam todos. Mas agradecer em especial a ANEPES por estar defendendo os correspondentes de todo o país e todos que se envolveram nessa grande luta em defesa dos aposentados, nessa luta em colocar crédito barato no mercado. Isso já é natural em países do primeiro mundo, ter crédito barato. E, infelizmente, nós temos essa garantia dos consignados em conseguir reduzir os juros. E nós precisamos ampliar. Foi provado que o aumento da margem, 40% de margem, é extremamente aceitável, é legítimo, é confortável e ajuda os aposentados em todo o país. Então, aumento dos 5%. Hoje, às 16 horas, peço que você, aposentado, acompanhe. Vamos tentar transmitir direto do Palácio do Planalto essa medida provisória importante para o país. Vitória para os aposentados. Obrigado, presidente Bolsonaro. Obrigado, ministro Ondes Florizoni, pela sensibilidade em criar essa medida provisória. Muito obrigado, deputado Capitão Alberto Neto. Doutor Sandro Lúcio Gonçalves, que o acompanhou na tribuna do Parlamento Brasileiro. Parabéns também pela luta intransigente ao Felipe Brito, ao Milton Dantunes, ao João, a todos que estão nessa batalha pelos aposentados e pensionistas do nosso Brasil. Luta mais do que justa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto